Domingo, 12 de outubro de 2014, Avenida General Francisco Glicério, em Santos, falando sobre as obras do VLT. Essa área aqui vai sofrer uma grande modificação em breve. Por quê? Esta pista aqui, que está sendo preparada, é onde ficavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. A gente até, olhando para cá, a gente vê os trilhos, os antigos trilhos que vão ser retirados, obviamente. Então, está sendo construída esta pista, porque os carros vão passar por aqui, eles vão passar por aqui em direção a São Vicente. E o VLT vai ficar nesta faixa onde hoje passam os carros. Então, é uma área com grande modificação em breve. Adiante, vocês conseguem ver ali a Feira Livre, que atualmente está justamente nesta pista, né? Na pista dos carros, ela vai ser deslocada, provavelmente, para a pista à direita, né? Porque o VLT não tem como mudar a direção por causa da feira, então eles vão adaptar a feira para a outra pista. Então, o VLT vai passar por aqui, a gente vai ver os trilhos nesta pista, onde estão os carros. E aqui vão ficar os automóveis. E vão cruzar o Canal 3, justamente, neste trecho onde ficavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Então, vamos dar uma olhadinha lá do outro lado da rua. Olha só que interessante. Vamos passar para cá. Então, aqui, o VLT vai passar por aqui. E, do lado esquerdo, onde a gente vê os trilhos e a ponte forroviária da antiga estrada de ferro Sorocabana, vai ser construída um viaduto, uma ponte, justamente para passar os carros nesta pista. Então, quer dizer, é uma área que vai haver uma grande modificação. Então, é interessante a gente filmar hoje para ver, lembrar como é que era antes e como vai ficar depois. Olha só a histórica ponte da estrada de ferro Sorocabana, há décadas aqui. Existe, né? Você vê que a estrutura, obviamente, que foi reconstruída, foi reformada, vezes, né? Mas a gente ainda vê aqui, olha, parece até que ainda passa trem por aqui. Do jeitinho que estava até há décadas atrás. Legal, né? É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho, registrando aqui a área do Canal 3, com a Francisco Glicério, para ver o antes e o depois. Em breve, vamos ter aqui o VLP. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.